O nosso samba é a voz da nossa gente É igual água corrente, sempre a nos levar Eu sou sambista, curto o sambo o dia inteiro Sou o povo brasileiro, sou verdade, sou matriz Eu sou a Lapa, cascadura, eu sou borel Sou a Vila Isabel, sou mangueiro, a tradição Eu sou morro, candongueiro, quilombola Sou de Queto, sou de Angola, malandragem, sou raiz Eu sou de fato, bom sambista o dia inteiro Sou o Rio de Janeiro, espalhado no país Nosso cantar chega de forma diferente Nasce e morre com a gente Essa força singular O nosso samba é a voz da nossa gente É igual água corrente, sempre a nos levar Eu sou sambista, curto o sambo o dia inteiro Sou o povo brasileiro, sou verdade, sou matriz Eu sou a Lapa, cascadura, eu sou borel Sou a Vila Isabel, sou mangueiro, a tradição Eu sou morro, candongueiro, quilombola Sou de Queto, sou de Angola, malandragem, sou raiz Eu sou de fato, bom sambista o dia inteiro Sou o Rio de Janeiro, espalhado no país Valeu, Toninho Com mais, você que é sambista o dia inteiro Faz parte desse nosso samba carioca e brasileiro